Essa casa abençoada, essa casa que é de Deus, o povo que é de Deus, eu agradeço a todos para o que os irmãos fizeram, pastor, para a gente pregar a palavra do Senhor. E isso me dá mais força para fazer a obra, me dá mais força para fazer o índice do Senhor. Queridos irmãos, vai encontrando Atos capítulo 3, livro de Atos capítulo 3, livro 1, e quando você procura, eu quero agradecer ao pastor João Batista, toda a sua família, toda a sua equipe de obreiros que estão ajudando a ele fazer essa obra. Porque o pastor João Batista não consegue fazer nada só, mas tem um povo lhe ajudando, tem um obreiro que ajuda. É um grande responsável por essa obra, ela ser abençoada do jeito que está. Por isso que eu agradeço ao pastor local desta obra, Deus, Deus te abençoe. O pastor Reginaldo Alves é o pastor presidente dessa obra que Deus tem colocado, que o pastor João Batista também não consegue fazer nada só. Amém? que Deus abençoe o pastor presidente que também é um grande homem de Deus, por onde eu passo sempre falo a Deus, um grande homem de Deus eu fico muito agradecido e a todos os obreiros que estão aqui em Teste Verão Pouco, e amigos amigas que já me conhecem outros que não conhecem ainda vai passando a conhecer hoje eu não sou, eu moro em São Paulo, mas eu não nasci em São Paulo, eu estou lá há 11 anos vai completar 12 anos agora eu sou do estado de Pernambuco eu sou nordestino eu não vou esquecer das minhas origens eu falo cheio, eu falo vice uma das melhores comidas que eu sou apaixonado é de cuscuz eu gosto de carne seca eu sou apaixonado por esse alimento e eu nunca vou esquecer das minhas origens, eu estou aqui para adorar a Deus e dizer que ele é abençoado, o pastor assinou a minha carta, eu sou livre de missões e estou no setor 109 segredo de Deus do ministério Belém meu pastor setoriel, o pastor Claudinei Fernandes e o meu pastor local, o pastor Vivaldo também de Baiano, lá de Salvador e graças a Deus eu estou aqui debaixo da bênção de Deus amanhã eu entrei os namorados eu quase matei minha mulher no coração eu mandei uma pessoa, levar um presente até a ela quando ela antes de dormir entrou um buquê de rosas vermelhas e com chocolate glória a Deus estou dando uma dica para você que está casado e amanhã eu tenho os namorados glória a Deus e a pessoa fez um vídeo quase que ela desmalha quase que ela desmalha mas o bom que Jesus é bom, né jovem? os jovens que estão aqui e estão namorando já se preparam amanhã eu tenho os namorados não deixa passar glória a Deus você que é casado não deixa passar amém? vai assoprando pra brasa não apagar glória a Jesus quem pode dar glória ao Senhor? eu estou na Assembleia de Deus eu cresci na Assembleia de Deus no estado de Pernambuco pastor Ailton e graças a Deus nós estamos lá no estado de São Paulo queridos irmãos Deus tem uma palavra para o nosso coração eu vim aqui buscar vidas eu vim aqui buscar almas para o rei está comigo o pastor J. Maciel e ele está aprendendo hoje em outra igreja e o pastor J. Maciel a gente tem uma disputa boa a gente não disputa quem vai pregar mais ou quem vai louvar mais aí eu estou disputando com ele quem vai ganhar mais vidas e a gente está com 27 almas para a glória de Jesus se converter amém? essa é a disputa do crente quer disputar hoje nessa noite vamos disputar quem vai ganhar mais vidas eu vou ganhar mais vidas do que você você vai ganhar mais vidas do que eu vamos embora fica junto com uma pessoa aí que ainda não é evangélico e vamos fazer a obra do Senhor Atos capítulo 3 vamos ler as escrituras vamos ler a santa palavra Deus abençoe os amigos glória a Jesus Deus abençoe eu amo muito esse rapaz grande homem de Deus que tem sempre orado por nós sua esposa Deus abençoe a todos aqui pastor Alex os homens de Deus que estão aqui os homens de Deus que estão aqui orando por nós vamos ler a palavra de Deus Atos capítulo 3 versículo 1 aleluia ora Pedro e João subiu juntos ao templo na hora nona e estando sendo carregado um homem de coxo desde o ventre da sua mãe o qual diariamente estava à porta no templo chamada Formosa para pedir a esmola o que entrava no templo o qual o reino Pedro e João entraram no templo para entrar no templo ele pediu uma esmola e Pedro fixando os olhos com João disse olha para nós e ele estando atento esperando receber alguma coisa então disse Pedro eu não tenho prata eu não tenho ouro mas o que tenho isto eu te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta-te e anda senta por gente direita glória a Deus aleluia irmãos eu prometo que eu não vou passar no horário eu prometo que Deus vai falar no horário eu não creio no Deus que passe na frente das autoridades do anjo da igreja eu creio no Deus que ele faz tudo da forma que é para ser feito aleluia e se Deus eu tenho um horário aqui e o Espírito Santo ele vai trabalhar nesse horário se eu soltar o microfone e ele continuar trabalhando aí irmãos eu não posso fazer mais nada já passei o microfone com o pastor já está gosta aqui no final e Deus quiser trabalhar aí a vontade é vida eles vão ter um lugar que pode queridos irmãos eu estou bem demais eu estou na benção eu estou bem agora os irmãos que começou a tocar vem eu não sou ele com uma derrota mas tem uma notícia no estado de São Paulo e o meu irmão que mandou voz foi atropelado e mandaram uma foto ele do lado do carro atropelado e eu olhei para Deus e disse Deus pregar a tua palavra é isso eu estou falando isso para vocês pregar a tua palavra é isso é levantar a cabeça erguer ficar em pé dizer vou fazer a tua obra Deus nunca chamou o coitadinho para fazer a obra Deus nunca chamou alguém que quer cortar a derrota ah meu Deus eu não sei o que que eu faço não sei não Deus chamou valentes para fazer a obra sai de casa não tem alimento sai de casa não tem emprego sai de casa não tem honra mas está aqui para fazer a obra de Deus o Espírito do São Lidão não conta por ninguém que diz que é coitado aqui não tem coitado quando Deus chama o pastor para dirigir a obra Deus não chama o pastor para estar contando história eu sou coitadinho ele chamou para ser valente está doendo por dentro mas a gente é valente tem valente aqui nessa noite tem valente aqui nessa noite eu vim para fazer essa obra eu vou fazer completo eu vou logo dizendo para você igual a milagre se é para glorificar eu vou glorificar completo se é para dar glória eu vou dar glória completo se é para me se encher da glória eu vou encher completo se não eu estava em casa fazendo alguma coisa quem tem um louvado é um louvado completo quem tem um adorado é adorar completo aqui é lugar para adorar se é para ser um jovem na casa não chegou eu achei muito lindo o pastor João Patrício ele ia passar o microfone para mim mas aqui o menino queria louvar é melhor ele louvar aqui do que ele está sendo rebelde lá fora é melhor ele dar glória aqui pegar o pandeiro e adorar a Deus aqui do que ele adorar fazer coisas graças a Deus graças a Deus graças a Deus meu Deus o que eu quero o que eu quero eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quero e faço o que eu quero Quem vem adorar comigo porque eu vou adorar Já tem uma coisa aqui para o aniversário ouvir Eu vou adorar Já pega essa, Satanás Eu vou fazer a obra E aqui tem pentecoste E aqui tem adoradores Aonde tem adoradores Satanás não fica Eu vou entrar na palavra Mas quando eu vou ir agora a segunda vez na Bolívia Eu vou pregar lá na Secretão de Missões Em São Matias Eu estava pregando da outra vez Fazendo missões E estou pregando essa mesma mensagem que eu vou pregar agora De repente um carro vermelho Uma Hilux Ela vai passando do outro lado E a gente está falando, falando da obra de Deus De repente Deus fala para mim Diz filho O nome daquele homem que estava no carro fechado Se chama Alceu Ele nasceu dia 16 de abril de 1953 Ah pastor eu não acredito nisso Sabe por que tu não acredita? Porque não está acostumado com o teu culto O teu culto tu já sabe o que vai acontecer Mas o culto de Deus é diferente O culto de Deus é diferente Para mim que ele está na igreja Saia em unha Sem andar Mas ele sai andando Esse é o culto de Deus O leproso ele entra aqui dentro E ele sai sem leva Esse é o culto de Deus O culto de Deus Alguém entra cego E está enxergando O culto de Deus é diferente O culto do Espírito Não soube hoje aqui Você vai sair Cheio da graça Vai sair cheio da graça Dessa noite A Bíblia diz Queridos irmãos Que tem dois homens Pedro e João A Bíblia diz Que eles estão indo para o tempo E eles estão indo na hora nona Hora nona quer dizer Fez às 15 horas da tarde João e Pedro Está subindo e está indo para o tempo Era por costume Ele iria orar E a Bíblia diz Que eles estão indo na hora nona 15 horas da tarde Eu não posso falar Que é às 3 horas Porque 3 horas Seria o outro horário Mas às 15 horas da tarde E ele está indo E ele está chegando A Bíblia diz Que tem um costume Um homem Que todos os dias Alguém levava ele na porta Todos os dias Alguém levava ele lá E esse homem Ficava na porta No tempo E ele ficava Pedindo esmorna Ele só se alimentava Quando alguém Dava algum dinheiro Para ele Ele só se alimentava Quando alguém Chegava e dava Alguma coisa Para ele E a Bíblia diz Fala bem claro Que Pedro e João Podem ver que Cristo Ele sempre trabalhou Dessa forma Ele nunca deixou Os seus discípulos Andar sozinho Tem gente Que não concorda Que um profeta Andar com outro profeta Ou uma mulher Andar com outra mulher Mas presta atenção Se um cair A história diz A Bíblia diz Que o outro está lá Para levantar Que eles vão Que Pedro e João E eles estão em uma missão E essa missão É dada por Cristo Presta atenção Que Deus quer falar Aqui nessa noite Quando Deus me dá Alguma coisa Para fazer Nunca faça Pela metade Sempre faça Com perto Tem gente Que estamos no mal Fazer Pela metade Mas Deus me dá Uma ordem Nessa noite Faça completo Porque eu vou Para a comprovinação Pedro e João Agora Está indo E a história diz Que enquanto Eles estão chegando É muito interessante Dessa amizade Esse homem Ele é levado E ele é colocado Na porta Esse homem Ele é levado E coloca ele Na porta E ele está lá Pedindo Ele está lá Pedindo Na esbola Mas tem momento Que eu quero te dizer A Bíblia diz Que Cristo É o caminho A verdade E a vida Esse homem Não sabia Que o próprio Deus Estava enviando Homens Homens com Osadiga Homens que Têm autoridade Com Deus Porque a gente Está acostumado A achar que Cristo Ele só faz Milagre lá Do outro lado Ou milagre Lá na frente Presta atenção Que eu vou abrir Os meus olhos Aqui O meu Jesus Ele vai fazer Milagre aqui Agora O meu Jesus Ele vai entrar Na tua casa E ele vai mudar Não tem nada Que impeça Ele vai mudar A tua história Porque a palavra Diz Que ainda antes Do oeste Vinha Ele é De quem Podesse Apagar as suas mãos Operando Ele Eu vou repetir Operando Ele Quem é Que vai pedir Quem é Quem é Quem é Quem é Aleluia Orei para o teu irmão E fala assim Deus Vai fazer Coisa nova Hoje Pega o teu De profeta Alguém sabe O que é De profeta Pega o De profeta Olha de profeta Pastora Você olhar Para o profeta Não Envenda um Irmão Para se O teu milagre Vai dar muito O que falar Agora Pergunta Para ele Do que Quer Quer Queridos Irmãos Esses dois Homens Estão Com autoridade Para fazer O grande Milagre Daquele Diga Porque Presta atenção Com o Espírito Santo Ele me revela Aqui na palavra João Eles estão indo Para fazer Algo especial Pedro Ele está indo Para fazer Algo especial Para Deus Aquele homem É levado Todos os dias A história diz Que aquele homem É levado Quarenta anos Para a porta Quarenta anos Ele está ali Eu não quero saber Qual o dia Que tu está esperando A tua vitória Se é vinte Se é dez Se é dez Se é quinze Se é irmão Deus está dizendo Me prepara Que ele vai Mandar o milagre Na porta Eu vim Eu vim Peguei para você Para te dizer Que o milagre Vai bater Na tua porta Para não A providência Vai bater Na tua porta É quarenta anos Que tu está sofrendo É trinta anos Que tu está escalhando O teu marido Entra lá Por essas portas A tua filha Vai entrar Por essas portas O teu filho Vai entrar Por essas portas Porque o milagre Vai descer O milagre Vai descer O milagre Já desceu Esse homem Dá quarenta anos Ali O primeiro ano Alguém leva O segundo ano Alguém leva E foi levando E foi levando E foi colocando ele lá Mas presta atenção Que Deus Ele me revelou Presta atenção A revelação Da palavra Quarenta anos Esse homem Vai sendo levado Mas um dia Oh Pedro e João O encontram Pedro e João Ele fica Face a face Comendo Esse homem Agora Ele pede Uma esmola E presta atenção Que Pedro e João Fala Não tem prata Nem ouro Porque naquele tempo As pessoas Entraram ao templo E era costume Dar em ouro Ou em prata Você presta atenção Na mensagem Quando os Pedro e João Dizam que ele prata Era em ouro Eles entraram no templo E ofertavam a ouro Em prata Eu quero te dizer Eu não posso Ter o dólar Eu não posso Ter o real Eu não posso Ter o dinheiro Boliviano Mas eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Para te dizer Se ele Entrar na tua Vida Tu não Serás Mais o mesmo Deus Vai mudar A história Aleluia Ele pede Me dá uma esmola Me dá uma esmola Por costume De eles Entrar no templo Era Eles mudam Verses Ofertavam a ele Prata Mas Pedro e João Eles entendiam Presta atenção Que a revelação Deus está me dando Aqui No momento Que ele está Na porta Há 40 anos Há 40 anos Esse homem Está na porta Oh querido O Deus do céu Está dizendo Que a porta Para me usar você Na minha palavra Está se abrindo Nessa noite A porta Para te usar Louvando Para meu nome Vai se abrir Nessa noite Presta atenção Um ditado No Paraná Uma cidade Paranaguá Ela vai Nascar A você Vou ficar Com saudade Porque eu vou Te arrancar Com o braço Forte Te levarei Para o que eu Te leve Te prepara Que o Deus No céu Está falando Aqui agora Deus vai Te pegar Eu quero saber Se é 40 anos Já promessa Eu fiquei Costume de ofertar No tempo Um prato Em ouro E eu chego A conclusão Que aquele homem Ele não podia Entrar Pela lei Ele era Para o Embrito Entrar A lei Não dava Para a missão De ele Entrar na porta Mas ele está Quarto Quarenta anos Querendo entrar Na porta Ele te deixa Pastor Ele está Quarenta anos Querendo entrar Na porta E a lei Proíbe A lei Não permite Mas quando Eu vou estudar Me dá licença Descer no público A história diz Que aquele E aquele local Aquele tempo Não tinha Só uma porta Era nove portas Aleluia Alguém está Janto Que vai fechar As portas Para você Mas Deus Está abrindo As portas Deus está Abrindo as portas Deus está Abrindo as portas Olha aí Deus está Abrindo as portas Alguém pode Fechar a porta Para você lá Mas Deus Abre aqui Alguém pode Fechar a porta Para você lá Mas Deus Abre Eu estou Crendo Que Deus Está me falando Ele vai Abrir A porta Crê que Deus Não abre a porta Crê que Deus Não abre a porta Nessa correntinha Não tem porta Que vire na frente Não tem porta Que vire na frente Aqui nessa corrente Crê que Deus Não abre a porta Dos dons espirituais Eu estou Na assembleia de Deus Na assembleia de Deus Eu posso falar Você crê que Deus Não abre a porta Dos dons espirituais Vai sair Uma língua Uma língua Esplena Com a porta É maravão Que alguém vai dizer Ela é mocinha Ela é adolescente Mas quando Deus Pense Ele não quer saber Da idade Ele não quer Vou dar lugar Vou dar lugar Eu vou dar lugar Ele não quer Saber da idade Ele quer dizer Eu encho Eu encho Eu não vou dar Quando esse cara Da idade Ele vai parar E dar lugar Eu disse É Vamos ver Aí no estado De Pernambuco Eu fui auxiliar oficial No estado De Pernambuco Eu fui auxiliar local Fui para São Paulo Para ser como diabo Para ser como Prescrito E ainda doido Aí eu fui para evangelista Doido Aí um dia Um pastor Do Belém Ele falou assim Vou te chamar Para pregar Eu disse Não chame não Pastor Eu já te conheço Tu não gosta muito Dos mantos Tu não gosta muito Dos mistérios Se tu me chamar O bicho vai pegar lá Satanás vai bater Retirada E o que ele disse Eu vá lá Vá lá pregar Mas prega Calma Prega tranquilo Ele disse Aí o negócio Agora pegou Eu não vou pegar calma Eu não vou pegar calma Eu não vou pegar calma Porque o Deus Que me usa Ele usa Do jeito que ele quer Ó meu irmão Alguém que me aceitou Que Deus me dá Alguém vai aceitar Que o Deus me usa Se me pega Para olhar Ela para a sala Alguém vai aceitar E chamou Por que que isso Tem convidou Por que que isso Se me é Para convidar A gente Porque o meu Deus É uma coisa grande Aí eu fui pregar Na igreja Nesse pastor Agora é meu amigo Quando eu chego lá Pregando a palavra De Deus Aí tinha uma criança E uma pedezinha Na mão da mulher Aí Deus disse Eu vou te dar As gramas Da bebê Eu vou te dar O peso Da bebê E eu vou dizer O dia que ela nasceu Aí eu disse Pastor Deus está me dando A grama do bebê Deus está me dando O peso do bebê E está me dando O dia que ele nasceu Aí a mãe correu Pegou o papel O racista E leu para todo mundo Para saber Que quando Deus Tem e faz Deus está me dando Que vai te usar Da beleza Da maneira que ele quer Vem cá Opie E vai te parar É uma graça É uma graça Eu estou vendo Uma cela de fogo Aqui nessa noite Eu não vim aqui Brincando Ela me faz Vou fazer A graça Ela está girando Ela está girando Ela está girando Ela po gladiou C districts Eu não recebo ali E papá E papapapapá Hoje aqui o negócio vai ter o melhor Hoje é noite Eu venho a dar o céu Eu posso ouvir o glória em vós Eu posso ver o glória em vós Quem pode dar o glória em Jesus Quem pode dar o glória em Jesus Aleluia Ele está querendo olhar para uma organização Eu não tenho prata e ouro Você está querendo prata e ouro Costume no tempo Era dar prata e ouro Você está querendo Eu vou te dar o melhor Aqui tem nove portas Só em uma porta Para onde tem você passar Tem quarenta anos Eu vou te dar o melhor Eu vou te dar o melhor Meu filho Aí já Aí Pedro e João Pegam na mão do homem Vanda Em nome de Jesus Cristo Levanta e anda As portas Que eram fechadas Há quarenta anos Fecharam uma porta Mas agora Tu tem nove Tu tem nove Pega aí Meu irmão Fecharam a porta Para você Mas agora Tem nove Que por agora Fecharam a porta O moralítico A pinta diz que ele não se levanta Ele ainda fica lá Aí Pedro e João Pegam na mão dele E começam a levantar ele Pastor isso é o que? É provocar milagre Se não quer milagre do jeito É Se não vai provocar Onde vai provocar? A tua empresa Não vai valer A empresa que Deus abri Vai prosperar Deus está falando Eu estou te trazendo aqui Eu vou prosperar A tua empresa Como o meu capítulo Eu vou prosperar Vai provocar o melhor É glória Que direito de Deus Vai valer Provocar um milagre Nessa parte Tem nove Porta se abrindo Aqui para nós Ele vai Aleluia Tem nove Porta O homem se levanta E ele não olha Para uma porta Aleluia A porta que ele está Correndo Para não se entrar Ele não olha Para essa porta Ai meu Deus Que coisa linda Que ele não é ser assim Eu passei quarenta anos Nessa porta E agora eu posso Entrar nela E eu não só posso Entrar nessa porta Porque eu posso Entrar nessa outra Aleluia Vamos lá Tá entendendo Já o que Deus está falando Eu passei quarenta anos Nessa porta Eu não podia Entrar nela Mas agora eu posso Entrar na porta Eu posso Entrar na porta Eu posso Entrar na porta Amado É câmera Amado É telepais Eu posso Entrar na porta A na porta Assumda Alguém pega a criança Na cordona Alguém pega a criança Na cordona Aleluia 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 Vem cá Vem cá Vem cá Alapaz Sul Alapaz Remarapaz Aleluia Já fecharam muitas portas Mas hoje eu vou dar para o nome Não tem porta Para você Remarapaz Eu vejo o avião decolando Qualquer carro Desespelhando você Você vai para o hotel Depois vai me louvar Remarapaz Alguém fica lá perto Nela lá Na manhã Corre Para ficar perto Nela Para você vir A porta Se abrindo Aqui agora Para você vir A nova A porta Se abrindo Remarapaz Mas eu não vejo Eu não vejo você sozinho Eu vejo você Com o Renato Ele na pareça Remarapaz 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 Eu vou seguir na pressa Eu vou seguir na pressa Por isso O diabo Eu me reconheço Por Deus A minha É o meu Piso Eu vou seguir na pressa 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 Remarapaz 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 Eu não estou dizendo que o nome é hoje, mas eu estou dizendo que dentro da ordem é hoje aqui. E o Senhor desceu, e Ele me pegou o passaporte. É mais um homem, meu pai. É, eu te dou uma glória que tu nunca recebou. Eu te dou uma porção que todo mundo assistiu. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu abro a imagem. É Deus, com o externo da pôr, alguém pressando uma porta, eu voy specializando, eu abro a imagem. A Hora mais di .... Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme, mas ouvia o nome que eu disse. Eu não sei se é o próximo filme. 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 Jesus, vai pro Deus e vai me dar de agora Toda com o mundo Toda embaixo do pé Aonde me deram e vai uma glória Toda, faz o teu milagre Puxa de reza Vai Jesus Começa o xiaquipa Começa o xiaquipa Rabás Rabás Ele não é matizado Ele não é matizado O batismo custou O batismo custou O batismo custou Jesus não amatizava Jesus não amatizava Abatiza reina Vai xer Vai xer Vai xer Vai xer Vai xer Ai, vai e cheiro. Dá glória, Deus te batiza. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Deixe o 79. Deus te batizar. Deus te batizar. Incha a pPD. Isso agora vai, Jesus chegou Viva da lula, vai chamei, vai chamei, vai chamei Jesus chegou, Jesus chegou Não tem visão, nem depressão E segurou a dor, não Vai chamei, 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 vai chame O Senhor é cheio Deus Ele é marão de guerra Forte, mas eu vou A ele é alma Vamos ter essa oração Aqui não Repara a morte Olha aí Jesus mais foi cheio Jesus mais foi cheio Olha aí Olha aí Jesus mais foi cheio Olha aí Jesus mais foi cheio Vai enxando aí Oh Deus Essa igreja aqui não depender Começa a encher a nossa idade Começa a encher os irmãos Começa a encher os visitantes A cosmoquismo Para o Espírito Santo Pai Enche mais Enche mais Olha agora Olha agora Olha aí Olha o Pai enxando aí Olha o Pai enxando aí Ah, a reparação é mais O nosso enxando aí É lá para ver o teu arreparação É mais o seu arreparação Quem não era batizado Que esse time foi batizado É rota de mãos É na reparação Esse moço aqui não é lugar Ele não tem a marcha É placar o teu arreparado E para o seu Para parar Tem uma glória aqui Nesta noite É uma glória de Deus Crente que gosta dos mistérios Deus vai encher Lá para a sua Lá para a sua Começa a pegar aí Começa a tomar Uma força aí Vai dar no lugar O Espírito de Deus Deus Lá para a sua Aleluia Dá glória para Jesus Dá glória para Jesus Dá glória para Jesus Eu quero agradecer a minha oportunidade Eu quero agradecer a minha oportunidade Té Lá para a sua Sintia Cante que gosta dos mistérios Muitas 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 Amém. 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 Traz atenção que Deus está falando aqui nessa noite. Deus vai ganhar situações para te abençoar. Aleluia. Amém. Olha, Amém. Eu volto. Dia 20, Vai Efeito, minha esposa para Bolívar. Vai ele e minha esposa para Bolívar. Dia 20. Pastor, quem é que leva você? Vocês. Muita gente tem abençoado o ministério que Deus me deu. E tem levado eu pra muita luz Tem ganhado praficante Feinqueceiros pra Jesus A gente apanha Não é normal apoiar Paulo apoiou Paulo foi açoitado Mas não tirou a mão dos remos Pode bater que não tirou a mão dos remos não A obra da Lúcia Glória a Deus Queridos irmãos, Deus abençoe os irmãos Com muita graça e muita unção Hoje você conheceu o pastor Darivaldo Lourenço Alguém pensa que eu sou forte, alguém pensa que eu sou alto Mas eu sou baixinho, perna do cano baixinho Amém? Jogos, seja fiel a Deus Um dia que vai na luta Lembra desse ponto E viu o que Deus ele fez Não seja mal a eu, seja mais doido Queridos irmãos Recebem o pastor com muita alegria Pastor João Batista Dando glória pra quem merece Jesus, dá uma olhada pra ele Amém? Amém? Sinto no meu coração Tem alguém que não aceitou Jesus Que tá afastado dos familiares Deus Deus tá te amando Deus pega outra oportunidade Deus tem certeza que você vai ter Amém? É o abençoe O abençoe Deus abençoe a vida de todos Deus pode Deus fala muito mais O que você faz pra ele Ele faz de novo pra você Ele faz de novo pra você Ele faz de novo pra você Ele faz de novo pra terra Ele faz do céu pra você Deus 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 Meu pastor Deus abençoe Senhor e a sua família Quero agradecer também Com as pessoas Que estão nos ajudando Por trás Pra analisar Muito Pra minha família Fazer uma puxinha Pra nos vender Não é pra nos parecer É pra honra Para a glória E a glória Sempre que a gente critica Critica É o mais gostoso É assim que é gostoso Que Deus Eles a honra Amém? Obrigado Deus abençoe A vida de todos Amém? É isso Que você não tem salvados aqui Eu disse que o pastor Quase negaça Eu vou te dar Eu sou salvado Amém? Obrigado Pastor Caldo Poder me dar Aleluia Queremos irmãos Forte Amém irmãos? Amém Deus bradou Foi forte Amém Estamos em pé Amém Deus abençoe Obrigado. 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 Amém. O Jardim Cecília. É o Senhor Jesus Cristo. E a nossa família também. Amém. Bonito de Cristo. Para você. Zarraco. Bonito de Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem uma cantina aqui do lado aqui. Amém. Vamos adiar.